O próximo setor desta noite é Massas e Farinhas e as 10 empresas finalistas são E a empresa atreviada neste setor é a M. Dias Branco Convido para subir ao palco o senhor Luiz Eugênio da M. Dias Branco Com uma receita líquida de 1 bilhão de reais em 2006, a companhia produziu 178 mil toneladas de massas 470 mil toneladas de farinha e farelo de trigo, 200 mil toneladas de biscoito e 33 mil toneladas de margarinas e gorduras vegetais 470 mil toneladas de margarinas e gorduras vegetais 570 mil toneladas de margarinas e gorduras vegetais